Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, tá? Começar um vídeo, tá? A gente tá de trás de mim, eu tô com minha cara tipo, acabada, sabe? Mas eu não tô com vontade de passar nada, quero continuar assim, eu tô mentindo feia assim, mas eu não tô nem aí Vou continuar com minha cara bem assim, né? E é isso, eu vou gravar um vlog com vocês no meu dia, tá? Eu espero muito que vocês gostem, dá vale deixar um like aqui no vídeo, inscrevam aqui no canal e bora pro vídeo Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer o quê? Eu vou pintar o meu espelho Vou mostrar pra vocês como é que está o estado do meu espelho Pra vocês verem se eu não tô na razão de querer pintar ele, cuidado que ele tá destruído, sabe? Ele tem muitos anos, então ele tá bem, tipo, acabadinho Eu ainda fui fazer uma bestilha de pintar as bordinhas, só que acabou a tinta Vou mostrar pra vocês Olha eu ali, aí tipo, ó, fui pintar as bordinhas, só que acabou a tinta Aí, tipo, ficou assim a vida inteira Aí eu quero pintar, dar um jeitinho nele, só que não tem tinta e minha mãe tem tinta lá de madeira Então eu vou lá na casa dela pintar o espelho Vou mostrar tudo pra vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir, tipo, levar o espelho, né? Eu vou tentar, vamos ver se eu consigo levar esse espelho pra lá Porque eu vou de bicicleta, eu não vou a pé E eu não vou a pé lá pra baixo, não, não é nós não, mas eu quero bicicleta, né? Eu quero bicicleta e levando o espelho no mesmo tempo Vamos ver se eu vou conseguir, tá? Então eu continuo pra saber se eu vou conseguir ou não se eu não vou conseguir Essa é a minha mãe e... Antes do que eu vou usar vai ser aqui, ó Tinta PVC com esse pincelzinho aqui E vou começar a pintar o espelho Vou tentar improvisar um lugar pra mostrar pra vocês aqui Então se não ficar tão bom é porque tá improvisado aqui o negócio, né, gente? Então agora eu vou botar o telefone aqui no cima E vou começar a pintar pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí ficou assim, ficou bem bonito Mas só que eu vou passar, vou esperar secar um pouquinho E vou passar a segunda de mão aqui Pra poder ficar bem melhor, né? Porque não tá tão, tipo aqui, ó Tá falhado, esses lugarzinhos, sabe? Então depois eu vou passar a segunda mão A segunda e ficou com esses negocinho assim Que eu vou tentar tirar antes que seque Depois eu não vou conseguir tirar, eu acho, né? Então vou tirar logo de uma vez Antes que mache tudo E não ficou lá perfeitão Perfeitão A perfeição não, não, mas Não é pra usar, né? Vou deixar secar aqui e vou buscar só de tarde, eu acho Pintei O espelho, ó, ficou bem Falta limitar as paredes agora, né? Pintei o espelho, ficou bem assim Gostei bastante O espelho, o espelho, ficou bem assim Pintei o espelho, ficou bem assim Olá gente, outro dia Tô com meus espinhos gigantes aqui Eu não continue gravando ontem de meio cedo Porque ela não tava se sentindo muito bem E tipo, você que é a mãe sabe Quando um filho seu tá se sentindo bem Tipo, não fica mais aquela coisa Sabe? Então não tava tão animada Pra gravar, porque tipo Ela fica doentinha Ela fica bem caidinha Então tipo, eu queria dar atenção pra ela, sabe? Queria parar de ficar tipo Ah, vou gravar, sabe? Também Eu gravava doente, né? E daí eu não gravei mais Daí eu fiquei de boa vendo televisão Ontem eu também não fiz nada Eu não arrumei casa, ontem eu tirou o dia só pra mim Porque geralmente eu arrumo a casa de noite E... Arrumo a casa de noite e pra quando chegar de mecida A casa tá mais ou menos, né? E ontem eu não fiz nada E assim, quando chegou de noitinha Aí ela, olha, tava ficando melhor Ela fez uma bagunça tremenda Aqui na sala, sabe? Tipo, vou mostrar pra vocês E também vou arrumar tudo com vocês, tá? E é isso Espero muito que vocês gostem, tá bom? Vou dar um jeitinho aqui na sala Tá cheio de brinquedo espalhado Eu também tô querendo também Separar também alguns brinquedos dela Porque é brinquedo grande Com brinquedo pequeno Com o negócio todo Então eu tô querendo pegar umas caixinhas Com ela em cima e separar tudo certinho, sabe? Pra poder ficar bem direitinho Ela se encontra desse jeito, ó Brinquedo no chão Uma escova de cabelo Os brinquedos, ela tá tudo espalhado pelo chão, sabe? Ainda tem mais aqui atrás da porta Tá tudo espalhado Aqui alguns brinquedinhos A Luara não tem muito brinquedo aqui embaixo Porque ela faz muita bagunça, sabe? Então eu deixo aqui Vou deixar aqui mesmo só E de mais que ela brinca Essa aqui eu adoro é brincar Que é tipo caixa de registrador Tecladinho que meu pai deu pra ela E essa guitarra aqui chata Que faz um barulho irritante E você pega essas duas cadeirinhas Que é lá em cima Que é de botar brinquedo dentro Tá vendo, ó? Aqui eu pretendo botar brinquedos pequenininhos Eu não sei se eu vou usar essa aqui Mas é certo que eu vou usar essa aqui Porque é tampa Então eu pretendo assim Botar os brinquedos grandes aqui E os pequenininhos aqui Porque tem os brinquedinhos que agora Novinho que eu comprei pra ela Que ela não usa muito Porque fica embaixo da caixa E ela não brinca, sabe? Ela tava doida pra uns brinquedinhos desses Que tipo finge que tá cortando a fruta, sabe? E ela tava querendo E tipo, ela nem brinca Mas depois eu me liguei Poxa, ela brinca mais Com o que fica mais visível Então eu vou deixar os mais visíveis Mais pequenininhos nessa caixinha aqui E vou deixar os grandões Aqui nessa caixão no grandão, tá bom? Então eu vou mostrar tudo pra vocês E aí E aí E aí E aí Agora ficou Esse baldinho ficou vazio Porque eu não tenho nada pra botar nele Então eu não deixei ele vazio E aqui eu botei os brinquedinhos menorzinhos Eu adoro brincar com essas besteirinhas assim, ó Esse aqui não era nem pra tá aqui Esse aqui era o laço dela Não é pra tá aqui Aí tipo, lá tem esses brinquedinhos pequenininhos Aí tipo, tem peçinha de Lego Coisa assim, sabe, ó Faquinha Gente, esse negócio da faquinha É muito interessante, ó Até eu fico toda boba brincando com esse negócio Você pega aqui assim Aí vem essas frutinhas Cadê a frutinha? Pra me mostrar pra vocês Ah, tá, ó Vem um pão Vem morango E essa laranja aqui Aí você pega e bota aqui Aí vem com esse velcro no meio, né Aí vem com essa faquinha assim Aí você pega aqui, ó E corta É como se eu estivesse cortando a fruta no meio Ai, gente, que doideira Aí, ó Botei tudo aqui dentro E ela tem esses brinquedinhos pequenininhos Que ela gosta, né Que vem nessas maquininhas Que vem dentro dessa bolinha aqui, assim, ó Que vem naquela de maquininha Então não bota em um cado Então eu vou botar aqui Dentro dessa faquinha pequenininha aqui Pra não perder Porque senão vai ser outros brinquedinhos Que vai se perder dentro dessa caixa Porque tem brinquedo bem maior do que esse aqui Então eu vou separar aqui também E ficou assim Ah, bom Brinquedinho pequenininho É do Minha Aranha Mas eu não tô nem aí, gente É apenas uma caixa E essa cadeirinha aqui Eu vou fechar E vou deixar ali no cantinho da sala Eu vou agora começar a arrumar aqui a sala E vou deixar ali no cantinho da 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 sala Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.